Fala galera, olha aqui nós temos uma máquina inverter galera, é um protótipo, ela tá em teste, né, é inverter e o motor dela é scroll, tá galera? Então aqui ela tá em teste nessa câmera fria aqui ó, nessa câmera fria, top de máquina, olha só, olha só. Ela faz todo o controle do superaquecimento, do restreamento, tá aqui em funcionamento. Tecnologia inverter chegando para a câmera frigorífica pessoal, tecnologia inverter vai ser show, né, a gente vai trazer muita informação sobre ela, tá aqui em teste ainda, mas em janeiro já tem comercialização dessa unidade condensadora com motor scroll, tá galera? Aqui, quadro de comando, muito top pessoal, então essa câmera aqui ó. Galera, e outra curiosidade dessa unidade é que ela controla tudo, tem gelo, ela só funciona com válvula de expansão eletrônica, tá galera? Então pra galera aí que tá, é, especializando aí, olha só galera, isso aqui, olha só que show, ó, isso aqui é um unidade condensadora inverter galera, modelo FRM, tá? Só vamos pegar esse modelo nessa unidade FRM, não vai vir o inverter na ES, não vai vir a inverter na UC, não vai vir, só vai vir nessa FRM, que é dessa unidade condensadora aqui que vai vir o inverter, tá? Ela tá com motor scroll, tá bom? Então pra vocês olharem, ó, vamos especializar galera, nós temos que especializar, temos que aprender a trabalhar com válvula de expansão eletrônica, vou trazer pra vocês o conteúdo, muito top, olha só ali, ó, menos uns 3. Fala galera, olha só aqui agora, nós temos aqui um sistema de rack, com um compressor da Bitsy, semi-hermético, é, você não encontra um equipamento desse numa loja, né, tem que ser diante de uma engenharia, diante de um projeto, né, determinado situação, precisa ser montado, é, essa unidade, tá? Olha o tamanho desse compressor galera, olha só ali, as válvulas, olha o tanque de líquido, o tamanho do tanque de líquido, válvula esfera, válvula solenoide, olha só galera, que loucura, ainda tá fazendo brasagem aqui, olha as conexões, aqui provavelmente é um sistema a gás quente, né, sistema a gás quente, ó, nós temos uma terceira linha, linha de sucção, linha de alta, e a terceira linha, é, do sistema a gás quente, olha que maravilha. O seu scroll, filtro semi-hermético, né, aham, já faz válvulas de interação, depois vem toda a carenagem, sim, e o quadro elétrico, o motor de 630 milímetros, alta capacidade, na situação, modelo C também, o modelo C também, né, modelo C, o C, isso, o C, o 23 a 66 HP galera, então, esse aqui é o modelo C, tanto vem, pode vir com o motor semi-hermético, é, Bitzer, Bitzer, Dorin, Emerson e Eugene, todos semi-herméticos. Esse semi-hermético, né, e aqui dá pra ver a montagem do quadro que eles estão fazendo, né, já com contactoras, e depois ele vem o controlador, assim, pode ter conectividade, sistema supervisório, sim. Esse aqui é scroll, mas ele é hermético, né, ele é fechado, no caso seria ali o da Bitzer, que é semi-hermético, o da Coplan, semi-hermético, e o da Dorin também, obrigado. Galera, aqui nós estamos num ponto, das evaporadoras aqui galera, olha só, que loucura é isso aqui, vocês já viram alguma coisa desse tamanho pessoal? Olha só, olha só, olha que loucura, é um trocador de calor, olha só, olha esse evaporador de alto perfil galera, olha as resistências, Olha só, 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 olha só Olha o tamanho desse evaporaduga. Olha só. Olha só isso, pessoal. É muita loucura. Olha só o tamanho desse ventilador. Olha só. Válvula de expansão eletrônica. Está instalada. Duas válvulas de expansão. E tem outra. Fique à vontade. Muito top. De alto perfil, pessoal. Esse aqui. Esse aqui é instalado, montado, acima... Câmeras acima de 10, 8 metros de altura. Já instalado esses aqui. Claro que depende da aplicação. Depende... Depende... É do projeto. Depende de muitas coisas. Galera, é incrível. É incrível. Eu estou assim... Para quem gosta de refrigeração, assim como eu... É incrível ver tantos equipamentos. Tantas tecnologias novas. Olha o tamanho desse evaporador, galera. De alto perfil. Olha só o tamanho disso. Olha só o tamanho daquele. Então, assim... Você vê a produção, a galera instalando, ver essa magnitude de equipamentos, pessoal. É incrível. Eu estou assim... Hoje, parece que eu estou igual criança no parque, sabe? Parque de versões. Querendo ver tudo. Querendo anotar tudo. É o que eu tenho... Olha, é o grande professor. Está gostando, irmão. Cara, sensacional. Todo o professor que está aqui aqui mostra a culpabilidade que a gente tem que entregar o custo. O custodador, o custodador, o custodador, o custodador, o custodador. Mas a gente quer deixar a mensagem. Cara, eu vim mais do que você imagina. Então, hoje... O pessoal está todo aqui na série. Toda essa linha, ela vai começar a ser testada com aéreo. É o equipamento que acontecia para ter o desfazamento mais moderno do mundo. Então, a gente está investindo pesado em qualidade. E tudo aqui vai ser testado com aéreo. Esse é o SCP? É o SCP? Não. O SCP é plano. Aí, depois, tem o SCP. Ele é... É um verbo. Tem esse negócio, né? Então, ele pode ser testado tanto em pé, tanto de deitado. Show de bola, galera. Olha o pessoal ali montando. A montagem ali, ó. A montagem dos evaporadores de alto perfil. Fica à vontade, meu querido. Vai ficar à vontade. Olha isso aí, pessoal. Top demais, pessoal. Olha aí, o jeans sempre inovando. É da Flex também. Ah, legal. É da SLM também. Legal. Ela branca, tá muito show. Bacana. Muito top. E, pessoal, nós estamos agora mostrando aqui a montagem da Flex Plus, mas o motor Sproul completa. Onde tem separador de óleo, com a de sucção, tudo certinho. E essa aqui é a Simples. Né? Essa aqui é a Simples. Ela não tem separador nem acumulador. É isso aí. Bom, obrigado, viu? Bom trabalho. Valeu. Galera, aqui agora tá no processo de brasagem. Tá vendo por que tá verde, galera? Ali ó, gás fluxo, galera. Entendeu? Pra não dar aquela poligem na tubulação, entendeu? Aqui, olha só que bacana. Aqui tá tendo nitrogênio passante, tá, galera? Ele tá soldando com nitrogênio passante pra não dar poligem na tubulação. E também com gás fluxo, pra não ficar aquela borra feia, né? Aquela preta na tubulação ali nas soldas, entendeu? Olha ali, ó. Nitrogênio passante. Olha lá. Aqui, galera. Montando aqui a Slim, né? Provavelmente deve ser a de 5 HP, galera, pelo tamanho, né? Tá terminando ali de fazer a montagem da unidade. Essa é uma Slim, né? É uma Slim. Provavelmente de 5 HP. Acho que é de 5, ó. Pelo tamanho do compressor ali, dá pra gente ver direitinho. Motocopla. Motocopla. É isso aí. Ela vem toda selada com nitrogênio? Essa aqui, ela vem com nitrogênio, né? E ela é testada com hélio, né? Hélio. Isso aí. A Eugênio é... Sensacional. Olha só, galera. Olha já. Olha o comando. Com tactura. Essa aqui, provavelmente, é uma monofásica, né? Já vem com... Visor. Ciclo de secador. Testostato. Linda demais, pessoal. Eugênio aí, ó. Sempre inovando. Olha aqui, galera. Várias unidades condensadoras sendo embaladas. Vai mandar aí pros... As câmeras frias pra gente montar, galera. Olha o tanto de câmeras frias que a gente vai montar, pessoal. Ó, motor Eugênio. Stroll. Olha só. Flex. Slim. Flex Gold. E muita unidade condensadora aqui. Top demais. Olha só. Tem uma aqui. Slim também. Aqui é o CR-62. Olha só. Tudo pra entrega, galera. Top demais. Vamos que vamos. Galera tá aqui, ó. Toda empolgada. Tamo junto. Obrigado, Eugênio, por essa oportunidade. De estar aqui. E proporcionando essa oportunidade. De estar aqui na fábrica da Eugênio. Conhecer todo o processo. Valeu. Fala, galera. Tudo bem, Fernando? Eu tô aqui com o Zé, esse grande parceiro aí. O cara da refrigeração também. Ele tá no ambiente... Tamo junto. Que é o ambiente dele. Até as meninas estão fazendo a montagem, ó. Dos pré-sostatos. E com os equipamentos ali, ó. Tá tudo produzindo ali, ó. Olha aí. Olha que top. Que bacana. Já tem os capacitados de montos de ventiladores. Fica tudo aqui pronto já pra a gente poder... Só colocar nas unidades, embalar e... Mandar. Fica aí esperando pros clientes aí. É o dia que faz o que você imagina. Tamo junto. Dois grandes esferas da parte de refrigeração comercial. Apesar de eu ser da climatização. Mas... Deixar aqui registrado aqui pra vocês que não conhecem. Que tiver a oportunidade de conhecer Mogi das Cruzes. Chão de fábrica da parte de refrigeração comercial. Com esses dois caras aqui. Brasília e São Paulo. Teresina no Piauí Nordeste. Pra falar que... Foi uma honra estar com vocês nessa visita. E passar esse dia muito bacana. Com muito conhecimento. Obrigado, cara. Obrigado. Na verdade, a gente... Agradeço também, mas... Agradeço também ao público, né? Porque se nós estamos aqui hoje... Foi por causa de vocês. E quero dizer que... A nossa presença está aqui. Mas nós estamos representando você, instalador. Que está aí na ponta, instalando as máquinas. Muito bem falado. Então, se você precisar de qualquer suporte na climatização. Você pode chamar o Fernando. Na parte de refrigeração, você pode chamar eu. Ou o Jefferson. Isso aí. Entre outros. Porque o nosso dever aqui só é completo quando a gente faz essa ligação. Queremos agradecer também ao Jim. Pela essa oportunidade de estar aqui conhecendo linha de produção. É incrível. Obrigado, Jim. Pela essa oportunidade. Estamos juntos sempre. É o Jim. Muito mais do que você imagina. Estamos juntos.